E bem-vindo ao Arraial do Cabo, viajante. Eu sei que parece a Grécia, mas não é. Mais uma parada do Brasil 60, mas que frio é esse? Calma, porque às vezes a gente pode pegar um dia lindo ou então um dia meio frio, não é mesmo? Vídeo de hoje a gente vai conhecer um pouco desse paraíso que além de ser muito lindo, faz parte da história do Brasil. O que fazer nessa cidade tão maravilhosa e tão perfeita se não está verão? Eu sou o Lucas Estevam e esse aqui é mais um vídeo da série Brasil 60, onde você conhece todos os estados brasileiros numa série de 60 vídeos. Já vem se inscrevendo no canal, vai deixando o seu like, porque hoje a gente vai conhecer as belezas e saber tudo o que tem para fazer, onde ir, comer, se hospedar aqui em Arraial do Cabo. Olha só essa casa, que paraíso, vou te falar, vou falar valores, como faz para chegar aqui. Vamos rodar essa vinheta e começar esta maravilha. Eu precisei viajar o mundo todo para descobrir que o melhor país do planeta é o meu. Eu sou o Lucas Estevam e junto com a New Trip a gente vai entender que apesar de muito, mas muito diferentes, todos os estados brasileiros são incríveis. Cada um da sua maneira. Está começando o Brasil 60. E foi bem aqui que em 1503, Américo Vespúcio, em sua segunda expedição às Américas, descobriu Arraial do Cabo. Aqui a gente já vê a primeira cruz, de onde rolou a missa, porque sabe que naquela época chegou, já rezavam a missa, era praxe. Mas um dos grandes marcos de Arraial é que aqui tem a primeira igreja, onde foi rezada a primeira missa fechada do Brasil. Estão indo lá agora. Américo Vespúcio, ele na verdade não era nem português nem espanhol. Ele era um italiano que era contratado pela corte portuguesa e a corte espanhola para fazer novos descobrimentos, para empreender em novas terras. Aqui a gente vê um marco que representa a chegada dele, um poço que era utilizado para abastecer a cidade com água, ali uma plaquinha que foi feita também. Pra celebrar aqui nessa praça, já olha só, aqui a gente vê umas naus portuguesas, são as embarcações e as caravelas, e bem ali a famosa igreja. E aí nessa igreja aqui rolou a primeira missa em um lugar fechado no Brasil. Isso a gente está falando de 1503. No começo essa região aqui era habitada por comunidades como por exemplo os tamoios. Havia muitos indígenas na região e os franceses também estavam de olho. Por isso Américo Vespúcio veio com 24 homens e já começou a construção de um forte. E apesar da cidade ter esse tanto de história, ela só foi mesmo se tornar um município em 1985, quando o governador do Rio de Janeiro na época decretou que não faria mais parte de Cabo Frio, porque antigamente a Real do Cabo era um distrito de Cabo Frio. Esse rapaz aqui foi um prefeito muito querido da cidade, tá? Por isso que tem uma estátua dele. Estevam? Certeza, achei que era Américo Vespúcio. Não é. Te enganou. Mas hoje a Real do Cabo é muito famosa pelo seu turismo, pelas belas praias, por essas hospedagens belíssimas que parecem a Grécia. Só que no comecinho aqui era uma vila de pescadores. E aí nos anos 40 foi instalada aqui uma fábrica que fazia matéria-prima para a produção de vidro que deu um leve crescimento na cidade. Mas ainda hoje a Real do Cabo é um município pequeno. Cerca de 30 mil pessoas moram aqui, mas no alto verão a cidade fica cheia de viajantes. E agora cheguei na famosa Prainha. A Prainha é uma praia bela, muito, muito, muito bela. Com o sol isso aqui, fica parecendo real. Real, assim, aquelas fotos que a gente vê das Maldivas, ó. Põe na tela com essa foto da Prainha. Olha essa outra foto da Prainha, coisa mais linda. Assim que você estiver chegando em Arraial do Cabo de Carro, essa aqui vai ser a primeira praia que tu vai encontrar. Já vai ficar, ó, meu Deus, que coisa mais linda. E claro que tudo isso aí eu estou aprendendo com quem? Com o meu parceiro Saveiro, o Luan. Lembrando que você, viajante, se você usar o cupom STEVAN no site deles para fazer uma reserva, você vai ter desconto em qualquer passeio que eles oferecem. Desde o passeio na Saveiro, que você sai aqui pelas águas deliciosas. Até mesmo as outras atrações, como passeios de buggy e outras coisas que as más que eles oferecem. E agora cheguei na famosa escadaria das Prainhas do Pontal do Atalaia. Essa escadaria daqui é bem icônica, bem clássica. São 255 degraus para você chegar lá embaixo. Menina, é muito degrau, é muito degrau. Estéu, você desceu. Desci e já subi. Exausto. Por que você está rindo, Luan? Você sabe que eu não desci, né? Sabe que eu desci só 3 degraus para fazer esses torres aqui, porque eu não vou descer. Porque depois tem que subir. E o que acontece? A maré está muito alta, então agora a gente está sem areia. O ideal é que você olhe a tábua das marés. Aqui em Arraial, como em várias outras cidades litorâneas do Brasil, as pessoas se orientam através da tábua de marés para saber qual o melhor momento de pegar uma praia ou fazer um passeio. Então, se você quiser saber mais, tem alguns sites como esse aqui para você olhar as tábuas de marés. Pronto, a desci real. Essa escada aqui, da belas fotos que eu já postei no Instagram. Já sabe, né, meu filho? É só você correr lá no Instagram, arroba estevampelomundo e ver várias inspirações de fotos pelos lugares onde eu passei aqui no YouTube. E agora eu cheguei na Praia Grande. Viajantes, aqui em Arraial, venta bastante. Essa estátua aqui atrás de mim é a estátua da atriz Flávia Alessandra. Eu dizia que é muito doido a gente ver a estátua de uma pessoa que está viva ainda, né? Eu até estranhei, tipo, por que tem uma estátua da Flávia Alessandra aqui? Mas dizem que ela cresceu aqui, ela viveu a vida dela em Arraial, assim, boa parte, assim, da infância, da juventude dela, por aqui. Aí fizeram essa estátua para homenageá-la. Hoje essa aqui é a principal praia, tem mais de 40 quilômetros de extensão de faixa de areia e ela vai até a Saquarema. Olha só, achei bem bonitinha essa casinha de salva-vidas. Estou aqui com o Thaís, belíssimo. Ah, que tu não foge, não, Thaís, sua coisa linda. A gente veio passear aqui pela orla, né, da Praia Grande, onde está a estátua de Flávia Alessandra, tá pra lá. E aí tem vários restaurantes aqui que tu pode ir caminhando, escolhendo um. Vai ter muita gente gritando, te chamando, falando, vem cá, vem cá. Tipo, esse rapaz aqui simpático, ó, vem. Conheço, chega aí, vem comer aqui, entendeu? E aí tu pode escolher o que você quiser e curtir, que seja um almoço, um fim de tarde, tomar um drink. Viemos agora almoçar um restaurante delícia chamado Tio Dorp. Ele tem uma vista bem gostosa para a Praia dos Anjos, pedi um polvinho, olha isso. Olha que polvo delícia, vem o arroz aqui, eles pediram esse camarão que eu vou acabar provando porque está muito bonito. Camarão crocante. Aí a gente vai roubar já, licença. Que delicão. E como chegar aqui em Arraial do Cabo? Eu estou bem no portal, eu estou em cima do portal de Arraial do Cabo que eles construíram para marcar a sua chegada na cidade. Olha só que lindo você passando aqui de carro. Uh, alegria. A maioria das pessoas, eles chegam no Rio de Janeiro e eles alugam um carro, podem pegar um transfer direto do aeroporto, né? Tem ônibus direto do aeroporto para Arraial do Cabo e aí você vai para a cidade. Do Rio até Arraial você vai levar cerca de 3 horas, então se planeje para isso. E no caminho a gente parou nesse restaurante aqui, ó, bem legal, bem bacana. Achei o restaurante bem completo, até uma mini fazendinha aqui, menino. Aproveitei, tomei um cafezinho, comi um pastel de nata e segui minha viagem rumo a Arraial. Agora tem também um aeroporto aqui em Cabo Frio que fica a 25, 30 minutos daqui o aeroporto. Tem voos da Azul e da Gol que operam, se eu não me engano, umas duas vezes na semana. Uma boa opção é você tentar comprar esses voos com milhas aéreas. Se quiser saber mais, dicas de milhas, é só clicar nesse link aqui que em breve a gente vai abrir mais uma turma do meu curso de milhas aéreas. Onde eu te ensino tudo que eu sei para você viajar muito, no estilo, gastando bem pouco. Afinal, milhas é dinheiro e se você não está fazendo milhas, você está perdendo dinheiro em viagens. Agora, a vantagem de você alugar um carro e vir aqui para Arraial é que muita coisa você vai precisar de um carro por aqui. Ah, e se você curte aquela fotozinha, o clichê com o letreiro da cidade, aproveita que aqui, bem aqui, eles têm o letreiro, eu amo Arraial do Prado. Essa aqui é a Praia do Pontal. Lembrando que é diferente das prainhas do Pontal de Atalaia, onde a gente estava, tá? Não confunda. Eu achei essa água aqui, ó, sensacional. Belíssima. E hoje o dia agora está esquentando, está fazendo calor, graças a Deus. Porque aqui em Arraial, meu filho, se está frio ou está chuva, as opções são praticamente ir para os restaurantes, comer, tomar uns drinks. Ou então, se você alugou uma casa delícia, uma casa grega, você pode pegar um bom vinho, entendeu? Pegar um bom alimento e ficar lá curtindo com boa companhia. Essa aqui é a Casa Grega, um lugar paradisíaco em Arraial do Cabo. Eu sei que você deve estar pensando, Estevam, mas esse lugar é a cara da Grécia. E de fato, essa foi a ideia. Afinal, o Mar de Arraial do Cabo, diz aqui pra mim, é tão lindo, senão mais bonito que o Mar da Grécia. Nessa casa, você pode ainda contratar um serviço de catering, onde eles preparam pra você um café da manhã bem gostoso, um jantar, um almoço. Meus amigos já estão aqui, ó, na posição, preparando as coisas. Cadê o Juan? Dá, dá, alô, Juan. Juan, da Saveiro, Dom Juan, já está aqui. Lucas e Jonathan. Eles são os chefes que coordenam tudo aqui, entendeu? Então, já estamos com as panelinhas prontas. Vai ter camarão, catupiry e depois salmão com risoto de limão ciliano. Se tu vier pra Arraial e quiser ficar aqui, é só dar uma olhadinha no Instagram deles. Alá, vem com o Thaís e o Juan, dá um alô, pessoal. Pediu um gincinho aqui, Thaís também pediu o seu ginho. E Juan, o moço comum. Meu, olha isso que eles prepararam. Café da manhã belíssimo, com frios, frutas, bolinho. Nossa, gente, que cuidado. Ovos, tudo quentinho, ó, pão de queijo. Vou aproveitar aqui que eu tô com ele, que sabe tudo de Arraial do Cabo. Juan, me ajuda aqui, meu amigo. Dá uma dica aí de três restaurantes pra galera vire em Arraial do Cabo, se alimentar bem, passar bem. Boa, legal, ó. Restaurante só na cozinha. Restaurante Pacalhau do Tuga. Restaurante Tio Dó. Dica de um local, hein, meus e meus amigos viajantes. Essa dica daqui só pode ser buena. Olha lá, aqui a agência de Juan, ele tem uma agência física aqui também, se você quiser vir, bater um papo. Ou já reservar online. Você usa o cupom Estevam pelo Mundo no site deles pra fazer a reserva. E aí, caro viajante, não tem erro. Aí tu vai ter desconto, tu vai ser bem exaltado. E eles oferecem tudo o que você precisa aqui em Arraial do Cabo. Fechou? Vamos seguir aqui a nossa viagem. Aqui é o centrinho. Ó, a agência do Juan, aqui ó, fica bem no centro da cidade. Então aqui a gente tem, ó, os cafés, lanchonetes, barzinhos e tal. Aqui tem esses quiosques com drinks. É importante deixar claro que Arraial do Cabo não é um destino de noite. Aqui é uma cidade que eu falei pra vocês, não é muito grande, tem cerca de 30 mil habitantes. Então muita gente que quer curtir a noite, acaba indo pra Cabo Frio, pra Búzios, que estão pertinho daqui. Porém, não é Arraial, né? Mas vem mais pra curtir o dia, curtir uma praia. Agora que tá começando mais a ter barzinhos, ter mais agito. Mas tem uns restaurantes bons, se você quiser sair pra jantar, tem boas opções de restaurante. Agora eu vim pra Cabo Frio. A gente tem o Arraial do Cabo e o Cabo Frio. São duas cidades bem próximas, bem coladas, até porque eu falei pra vocês que Arraial do Cabo pertenceu a Cabo Frio até 1985. Hoje Cabo Frio é a principal cidade aqui da região. Tem cerca de 230 mil habitantes e é um lugar que super vale a sua visita. Essa rua aqui que eu tô é uma das ruas mais gostosas pra você comer. Aqui é muito conhecido como Bairro da Passagem. Então se você quiser vir pra cá, vem conhecer o Bairro da Passagem. Tem essa área aqui também, ó. Tô bem aqui na frente desse hotel solar do arco, achei ele muito bonito, bem fotogênico. Aí tem vários barquinhos, muitos barquinhos de pescador, né? E ali tem uma ilha famosa, que é a Ilha do Japonês. Ó, tu pode pegar um barco ou táxi aqui e ir pra Ilha do Japonês e passar uma terra de ali também, entendeu? De nada por essas dicas incríveis da região dos lagos. Aí aqui nesse largo tem ótimas opções gastronômicas. É bem famoso assim, muita gente vem aqui pra comer, porque tem vários restaurantes pra você escolher. E essa igreja de São Benedito, que foi construída na época pelos escravizados, que eram, né, pessoas que infelizmente não podiam frequentar as outras igrejas. Eles falam assim, vamos construir nossa igreja. E ela está aqui até hoje. E durante os primeiros 60 anos aqui, foi o primeiro núcleo urbano de Cabo Frio. Agora eu vim em outro polo gastronômico tomar um cafezinho viajantes. Tá curtindo o vídeo, tá aproveitando as dicas? Deixa seu like, se inscreva no canal se não é inscrito. E não se esquece que a gente está com uma nova coleção de camisetas do canal, hein, que está aparecendo aqui embaixo pra você. Então se você gosta e acompanha o canal, aproveita pra adquirir a sua camiseta da nova coleção que está aparecendo aqui embaixo. Agora vamos tomar esse cafezinho, show, e mostrar um pouquinho mais dessa área pra vocês. E eu já cheguei no aeroporto de Cabo Frio, de onde sairá o meu voo pra São Paulo, viajante. Eu espero que você tenha gostado de conhecer a Raial do Cabo, um pouquinho de Cabo Frio. E lembrando que se você vier pra cá, você pode entrar em contato com o pessoal da Saveiro Tom Rua. Esse aqui é o Instagram deles, quando tu for reservar, usa o cupom EstevamPeloMundo, tu ganha um descontão. Eles têm vários passeios, passeio de barco, escuna, vários atrativos super legais, fora que eles são umas peças, né. Eu adorei passar os dias aqui com eles, foram super incríveis. Sobre esse aeroporto aqui, tem um vídeo no canal onde eu estava em Búzios e eu decolei dele, hein. Vale assistir. Eu peguei até uma Ezeco Rica da Gol. Não deixe de conferir os links aqui na descrição do vídeo. E não esquece que você é um ser humano incrível e pode chegar onde você quiser. Eu acredito nisso. Falou, viajante. Até o próximo vídeo. Ah, e corre no Instagram, né.